As forças da natureza te deram a mim e me deram a ti. Tu és a terra, eu sou o céu. Que venham muitos filhos e que eles tenham uma vida longa. Que nós possamos ver sempre uma veras juntos. Este é o nó sagrado, que vai unir os dois. É o nó de Brahma. Com ele, Deus amarra um ao outro. Nada mais deste mundo poderá separá-los. Esta pedra simboliza a firmeza desta união, que terá como alicerces a confiança, o respeito e a devoção. Sobe nesta pedra. Coloque o pé direito. Pé direito. Que nós sejamos sempre firmes como ela. Que haja confiança, respeito e devoção entre nós. Que o noivo faça o juramento de fidelidade. Nadia te hará a mim. Outro. Vou estar sempre presente. Sempre contigo. E agora vocês vão dar as sete voltas em torno do fogo, fazendo os sete pedidos aos deuses. Um pedido para cada volta. Shalom. A noiva não faz o juramento? Não, a noiva não. Só o noivo faz o juramento de fidelidade. Parem, por que a noiva ia jurar? Hã? Se alguma coisa acontecer que não devia acontecer, é porque o marido não estava lá. Parem. Que o nosso amor cresça e prospere. E nunca falte o alimento em nossa casa. E nunca falte força para nós dois. E nunca falte a devoção aos deuses em nosso lar. Que vocês saibam compartilhar sua riqueza, os momentos felizes e os menos felizes. E que tenham força para viverem afastados dos cinco inimigos. O medo, a raiva, a avareza, o apego e o egoísmo. Que sejam felizes em todas as estações da vida. Aposta. Aposta. É, o que ele está fazendo, hein? É a marca da mulher casada. Júlia? Ela vai ter que andar com isso para o resto da vida? Sim, dura. Quem? Sim, dura. Quem? Assim, como não se pode mais separar os ingredientes que formaram esta pasta, nada mais no mundo poderá separar os dois. Agora, dê a ela o Mangara Sutra. Que o teu coração viva no meu. Que a tua mente viva na minha. Eu te aceito como tu és. Ufa, estão casados, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.